Festas e Eventos TV é um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul Mídia Max ponto com ponto BR Preservando um dos nossos maiores patrimônios ambientais da capital O Parque Estadual do Prosa leva você e toda a sua família Para um passeio cheio de histórias e muita informação Ponto turístico para visitantes de todo o Brasil O Parque Estadual do Prosa, localizado no perímetro urbano de Campo Grande Representa um dos últimos pontos de preservação do cerrado dentro da cidade E hoje é considerado um importante instrumento de sensibilização à conservação Esse parque foi imaginado inicialmente como o Parque dos Poderes Era tudo num conjunto só Incluía hoje o que nós chamamos o Parque dos Poderes e o Parque do Prosa Isso foi em 1991 com o Pedro Cian Depois mais tarde, esse aqui foi separado Foi se tornado uma UC, que é uma unidade de conservação Que é diferente de um parque normal Nessa unidade de conservação a gente cuida de preservar a natureza A gente tem o Luan que diz que isso aqui é uma amostra do cerrado para quem quiser ver 2002 foi transformado em unidade de conservação E a partir daí nós estamos trabalhando em cima dele, cuidando, conservando Trazendo o pessoal para fazer visitação Além do pessoal que faz visitação, tem universitários que vêm fazer pesquisas Vêm levantamentos e dados O passeio agendado começa em meio à trilha cercada pela vegetação típica do cerrado E conforme as imensas árvores vão surgindo, o guia explica ao grupo as características específicas de cada uma Ao todo, são 135 hectares de mata E os visitantes têm acesso a diversas espécies nativas Como a palmeira pindó, a jequitibá A figueira matapau, famosa por cercar a aroeira E também espécies com mais de 100 anos, como a jatobá O parque também protege as nascentes dos córregos desbarrancado e joaquim português Aqui, eles se encontram formando o córrego prosa Que devido ao seu nome peculiar, desperta curiosidade dos visitantes O córrego prosa tem várias teorias Que muitas pessoas comuns, até cidadãos de Campo Grande, têm história para falar O que nós já temos para falar normalmente é que o córrego prosa Para informar condições históricas Quando houve um aumento da população na região daqui de Campo Grande Das fazendas, as pessoas geralmente se cruzavam aqui pelo córrego E aproveitavam e tiravam a prosa O roteiro ainda inclui visita ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CRAS Onde os convidados podem ter acesso aos macacos As onças Tucanos Papagaios Araras E outras espécies que ficam ali para se recuperar de acidentes No CRAS o pessoal vê muito animal que foi atropelado Judiado de alguma maneira E serve muito para fazer educação ambiental Porque chega lá com uma asa quebrada O pessoal já explica Que a Sara veio de tal lugar Aconteceu isso, aquilo com ela Vê se enroscou num fio Alguma tempestade Caiu uma árvore, alguma coisa Machucou o animal Então já se aproveita e dá uma educação ambiental para quem vem visitar Outro centro de visitação é a sala de animais empalhados Os animais que primeiramente estão aqui Por causa do trabalho da Polícia Militar Ambiental daqui do estado Que faz quando eles encontram esses animais E pelo estado do Mato Grosso do Sul O objetivo da amostra desses animais aqui É para conscientizar o pessoal Principalmente em relação a um outro grande problema Que existe aqui na nossa sociedade mundial Que é o atropelamento de animais Muitas vezes a pessoa está correndo demais pelas rodovias O animal vai começar a atravessar uma rodovia dessa E acaba sendo atropelado O Parque Estadual do Proza Também preserva as sementes das espécies típicas do cerrado brasileiro Ou seja, um local totalmente voltado para a conscientização do meio ambiente Que vale a pena conhecer Olá, que bom ver você por aqui Quero lembrar que você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos Ou outros aqui do nosso programa Você está no Festas e Eventos TV Que está sempre com você Que está sempre com você O que você pode compartilhar esse vídeo com você Mãe, 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 mãe.